Oi, aqui é a Daniela e hoje eu vim falar sobre a Maratona Literária que está começando agora aqui no canal. São 24 horas lendo o máximo possível, tentando não dormir, mas é claro que eu acho que vou ter que dar alguns cochilinhos ao longo do dia. E eu quis fazer essa maratona depois de ter visto o vídeo da Tati Feltrin, que fez então uma maratona por conta própria. Eu já tinha visto outras maratonas em que várias pessoas se reuniam no mesmo dia, na mesma hora e tal. Só que todas as vezes que são marcadas essas maratonas, eu sempre ia numa data que eu não tinha muito como fazer. Então eu resolvi fazer hoje, que é dia 5 de junho, feriadão, e eu tô com um tempo pra ler e um tempo pra dormir depois de fazer essa loucura. Então agora são 23h58 e eu vou mostrar rapidinho quais são os livros que eu tenho pra ler, que eu pretendo ler, não inteiros, né, mas pretendo ler o máximo possível desses livros que eu vou mostrar agora. O primeiro deles, Reparação, Reparação aqui. Esse livro eu já tô lendo ele, eu comecei a ler ele muito tempo atrás, daí parei porque não tava curtindo muito, e agora eu recomecei, mas faz três semanas que eu não toco nele, então eu resolvi pegá-lo para terminar nesta maratona, quem sabe. Depois a gente tem, sim, eu não consigo terminar de ler esse livro, eu quero ler pelo menos uns quatro capítulos, né, pra recomeçar a história, pra me envolver de novo com a história. Eu também dei uma parada quando começou a temporada, porque eu não queria misturar tudo, depois eu desencanei dessa e resolvi que não tem nada a ver. Eu também tenho aqui, O Grito do Povo, um quadrinho que eu tenho como meta pra ler esse ano. Depois tem os mais light de todos, Quidditch, Através de los Tiempos, que eu comprei em Buenos Aires e ainda não li. Também comprado em Buenos Aires o Neil Gaiman, Livro do Cemitério ou El Libro del Cementerio. São os mais lightzinhos, eu acho, da minha lista de leituras. E por último, o Retratos Londrinos, do Dickens, o primeiro livro do Dickens que eu vou ler. E são os primeiros textos que ele escreveu, são textos que ele escreveu pro jornal e que retratam muito a sociedade londrina. E vamos ver o que vai dar. Daqui três horas eu volto com mais um pedacinho pra atualizar o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Então, até agora eu li, reparação, 34 páginas, estendi roupa, coelhei da minha mãe, etc, um monte de outras coisas, tirei maquiagem. E então eu não li muita coisa. Agora eu pretendo continuar lendo reparação e pretendo ler Quidditch, Através de los Tiempos, pra ver se dá uma esparecida. E fazer um café pra mim, porque o sono tá batendo. Daqui a pouco mais eu volto. Bom dia, agora são seis e três da manhã. Bom, eu acho que essas últimas três horas foram bem mais produtivas, eu consegui ler bem mais coisas. Mas agora já tá batendo aquele sono, aquela vontade de dar uma cochilada e eu acho que eu não vou resistir à tentação. Só que eu tenho um pequeno problema, eu não sei cochilar. Eu durmo e nem despertador me acorda. E eu tô com um pouco de medo de tentar cochilar. Mas vamos lá. Bom, eu li mais um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, do reparação. Doze páginas só. E na verdade eu passei quase todas as três horas lendo o Quidditch, Através dos Tempos, que eu li inteiro. Ai, ele tem um cheiro muito bom. Ai, adoro. Eu gostei bastante. Ele não é uma história nem nada, né, quem gosta de Harry Potter e provavelmente já leu, sabe o que que é. É o livro que o Harry tá lendo sobre o Quidditch. E ele aprende coisas sobre o Quidditch aqui. Então aqui tem a história, como surgiu, como surgiu a vassoura voadora. Como ela passou a ser utilizada pra esportes, que não é só esses esportes, existem outros esportes que se usam vassouras no mundo dos bruxos. E aí esse livrinho vai contar tudo isso, vai falar sobre os times da liga, vai falar sobre regras, infrações, etc. É bem interessante, eu gostei bastante. Teve uma partezinha que eu fiquei piscando um monte. Eu dei uma piscadela, assim, de, ai, fechava o olho, não conseguia, eu tive que ler o mesmo parágrafo várias vezes. Isso me tomou uns 15 minutos, mas daí eu taquei um café bem forte. Que eu já tinha preparado um café e ele, eu ainda nem terminei de tomar, porque é um balde de café. Consegui voltar a ler e foi bem bacana. Por último, eu li a apresentação e a nota, a apresentação e as considerações sobre a tradução do Retratos Londrinos, do Charles Dickens. O que eu acho que eu vou fazer nas próximas três horas? Eu vou ler um pouquinho desse e vou ler também um capítulo do As Crônicas de Gelo e Fogo, volume 2. Até daqui três horas e me desejem boa sorte. Oi, to de volta. Agora são nove e cinco da manhã. E eu dormi. Eu dormi. Como é que isso aconteceu? Eu nem tava com tanto sono, na verdade. Mas aí eu pensei, bom, eu vou dar uma cochiladinha de meia hora, que é pra eu aguentar melhor o dia. Aí eu deitei na cama e quando eu fui botar o relógio e despertar pra daqui meia hora, eu pensei, hum, quem sabe a gente bota pra daqui uma. E quando ele despertou eu ignorei miseravelmente o despertador. Eu acordei agora, cinco pras nove, quando começou a despertar. Ai, caramba. Começou a despertar porque ele tá pra despertar de três em três horas, pra eu não esquecer de fazer os vídeos. Eu me acordei bem assustada daí. E eu tô com muito frio. E ter ficado a noite toda ontem sem estar embaixo das cobertas, parece que gelou eternamente meus pés e nunca mais eles vão voltar ao normal. Agora eu botei um pouquinho essa mantinha aqui, que é uma gola. Botei um casaco ou um, sei lá, alguma coisa, um moletom. Uma meia mais grossa, uma pantufa, sei lá o quê. Pra ver se eu aguento o frio. Daqui a pouco já começa a esquentar também, né? Bom, mas antes de ir pra cama e dormir, eu li um pouquinho do retrato do Londrina, do Dick. Eu li duas das histórias dele e agora eu vou continuar lendo ele. E vou ler... Alguma outra coisa, não tem nem o dele que eu vou ler agora. Tô cansada pra caramba. Não sei se eu vou aguentar. Tenho medo. Tô com medo de não conseguir. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu não sabia que ia ser tão. Então tá, pessoal. Até meio-dia. Se isso der certo. Oi, voltei. E agora são meio-dia e nove. E eu vim pra falar, então, o que eu li até agora. Essas últimas três horas até que foram bem produtivas. Eu consegui ler mais um pouco de coisas do que eu tava lendo antes. Passou um pouco o sono. Eu tomei um café da manhã, bem reforçado. Eu li o Retratos Londrinos, até a página 60. E eu li um capítulo da Fúria dos Reis, As Crônicas de Gelo e Fogo. Um capítulo do Bran, bem curtinho, de seis páginas. E eu continuei lendo, então, o Reparação. Que tá muito legal, gente. É muito bom esse livro. Então, totalizando, né, agora que chegou na metade, 12 horas, eu li todo o Quidditch Através dos Tempos, que são 80 páginas. 60 páginas do Reparação. 60 páginas do Dickens, do Retratos Londrinos. E seis páginas das Crônicas de Gelo e Fogo. Na verdade, essas seis páginas, com a letrinha bem pequenininha, é um capítulo, né. Então, eu tinha me proposto a ler quatro capítulos. Eu quero ver se consigo ler mais. E acho que tá rendendo bastante. Vamos ver se eu vou aguentar mais 12 horas. Na verdade, 12 horas não. Não foram 12 horas até agora, porque eu dormi uma hora e meia, mais ou menos. Então, deu... 10 horas e meia de leitura quase ininterrupta. Pode parecer bastante, mas na verdade ela não rendeu muito, porque teve uma hora ali da madrugada que eu fiquei com muito sono. Então, a leitura não andou e tal. Eu espero que eu consiga terminar, eu nem acredito. Ai, eu vou conseguir. Até daqui a pouco, até às três da tarde. E a gente se fala mais depois. Agora são 15 horas e 4 minutos, quase 15 horas e 5. E eu voltei com as atualizações do que eu tava lendo até agora. Então, esse período dessas últimas três horas, eu não li muito. Fiz almoço, almocei e resolvi sentar pra ler. Já era quase duas horas. Não deu tempo de ler muita coisa. E aí eu li mais um capítulo da Fúria dos Reis. Foram mais 12 páginas de letra minúscula. E além da Fúria dos Reis, eu comecei a ler O Grito do Povo. Eu acho que nas próximas três horas, eu vou continuar com O Grito do Povo. Vou ler mais um capítulo da Fúria dos Reis. E talvez eu volte a ler um pouco mais de reparação. Ou do Retratos Londrinos. Daqui a pouco. E voltei. E agora com muito cansaço, muito sono. Não aguentei. Não li quase nada. Eu acho que se eu ler 10 páginas do... Do... Da Fúria dos Reis. E 3 páginas do Grito do Povo. Foi muito. Agora são 17,57. Foi puxado. Primeiro, a luz tá horrível. O sol já se pôs. E a lâmpada que eu tinha acesa aqui, que dava uma iluminada maior. Ela quebrou. Porque eu tive cinco gatos muito arteiros. Fazer o quê? Quebrou. Bom, eu tomei um banho. Mas o banho não serviu pra me acordar. Pelo contrário, me deu vontade de dormir. É isso, né? Eu li pouco. E gostaria de ter lido bem mais. E eu acho que eu vou tentar tirar um cochilo pra... Recuperar as forças. Porque tá batendo forte a vontade de dormir, de largar tudo, gente. Doar que de madrugada. O meu chico tá com o olho pesado. Tá horrível. Mas então, eu volto daqui três horas, às nove horas. Mais uma atualização, a penúltima atualização de todas. Então tá bom. Oi. Só mais três horas. Agora são vinte e cinquenta e oito. Nessas últimas três horas, eu li mais ou menos. Tomei um chimarrão pra ver se melhorava um pouco o ânimo. Agora eu já tô melhor. Eu li mais um pouco do Grito do Povo. Li mais trinta páginas. E li mais dois capítulos do A Fúria dos Reis. Então, eu espero continuar a leitura da Fúria dos Reis. Ler mais um pouquinho da história em quadrinhos. E voltar pro Reparação. Desisti de ler o livro do Neil Gaiman. Faltam só três horas, eu não vou conseguir avançar muito nele. Então, eu não quero ter mais um livro começado. Que sei lá, quando eu vou conseguir pegar ele pra terminar de novo. E aí, daqui três horas, as últimas três horas, eu volto pra conversar um pouquinho com vocês. Sobre como foi essas vinte e quatro horas lendo essa super maratona literária. Gente, acabou! Agora são meia-noite e oito. Do dia sete de junho. Eu comecei a gravar o vídeo de início do desafio da maratona. Mais ou menos cinco pra meia-noite do dia cinco. Então, eu virei a meia-noite. Foi o dia seis quase inteiro lendo. Eu poderia ter lido muito mais, mas eu não vou falar disso agora. Porque, né, eu tô morrendo de sono e eu preciso muito ir dormir. Eu só vim, então, pra atualizar as últimas três horas o que que eu li. Não li nada do livro do cemitério. Nem toquei. Foi o único. Li mais um pouco do Grito do Povo. Tô mais ou menos na metade do quadrinho. Li mais um pouco da Fúria dos Reis. Li mais um pouco do Retratos Londrinos. Mais uma história. Então, eu terminei a primeira parte. E li mais um pouquinho de reparação. E amanhã, tipo hoje, mas depois que eu acordar, vou gravar um vídeo meio que fazendo a recapitulação de quantas páginas eu li e tal. Quais foram os resultados dessa maratona. Eu já sei que uma das metas eu não atingi, que era ter começado a ler o livro do Neil Gaiman. Não deu. Mas todas as outras metas eu consegui. Eu li cinco capítulos do A Fúria dos Reis, que eu queria ler quatro. Mas eu vou falar disso, então, amanhã, depois. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E uma boa noite de sono pra quem tá indo dormir agora. E uma boa noite de sono pra quem vai dormir a qualquer hora. Porque eu tô precisando, tô precisando muito, muito, muito de uma noite de sono. Então, tchau. Oi, voltei. Agora eu já dormi, já comi, já tô bem melhor. Já tô mais acordada. Recuperada, digamos assim. E eu voltei, então, pra fazer a finalização da maratona literária de 24 horas. Que foi super legal. Depois de ter dormido, eu consegui perceber o quanto eu gostei de fazer. E eu pretendo fazer mais vezes. Só preciso achar um tempo pra poder conseguir fazer. Porque, né, a vida tá um pouco difícil, um pouco corrida. Bom, o que eu li, então, ao longo das últimas 24 horas? Eu consegui avançar um monte na leitura do Reparação. Eu li 73 páginas. Nos últimos capítulos que eu li, assim, influiu muito. Porque a história tá muito envolvente. Aí eu consegui ler inteiro o Quidditch Atraviesse de los Tiempos. Uma das coisas que eu mais tava esperando era ler o Retratos Londrinos. Eu tô adorando. Eu simplesmente tô encantada com o Dickens. E eu acho que foi uma ótima escolha ter começado por ele. Eu consegui avançar um pouco na leitura do África dos Reis. Eu li 48 páginas só. Mas se a gente levar em conta aqui, a fonte é minúscula. Tá valendo. E eu li O Grito do Povo até a metade. Foram 72 páginas. Então, no total, foram 340 páginas. Se eu não fiz nenhuma conta errada. Em 24 horas. Ah, e é muito pouco. É pouco. Eu acho que valeu super a pena. Porque, mesmo com o sono, voltando um monte de vezes. No mesmo parágrafo, numa hora lá da madrugada. Eu ainda consegui avançar bastante na leitura. Acho que foi super produtivo. Eu não quis avançar na leitura sem estar entendendo o que eu tava lendo. Eu não quis fazer uma leitura apressada. Então, eu li com bastante atenção. E, além disso, quando eu não tava mais conseguindo entender o que eu tava lendo, eu parava a leitura. Então, eu dava uma volta pela casa. Tomava um chimarrão. Tomava um café. Tomava uma água. Lavava o rosto. Ligava a TV um pouquinho. 10, 15, 20 minutinhos. Pra depois voltar. Por quê? Ah, li 250 mil páginas no fim de semana. Ótimo. Não entendi. Não gravei nada. Porque eu tava com sono. Não adianta também, né? Então, eu quis fazer uma leitura com qualidade. Poderia ter lido muito mais. Com certeza. Talvez... Meio que preparo físico. Eu não tava com preparo pra essa maratona. Porque eu tenho lido muito menos do que eu costumava ler. E isso é um fato. Eu acho que essa maratona vai me ajudar a retomar o meu ritmo de leitura. Retomar um ritmo de leitura que me satisfaça. E eu tô procurando isso. Eu tô buscando isso. Eu acho que a maratona vai me ajudar bastante. Então, essa maratona foi uma inspiração que eu tive. Depois de assistir o vídeo da Tati Feltrin, do Time Little Things. Eu me inspirei no formato que ela fez. Vários outros já fizeram maratonas literárias. Mas nesse formato foi no canal dela que eu vi pela primeira vez. E aí, depois eu vi o da Natália Mondo. E vi alguns outros vídeos que me inspiraram bastante. E eu já tava, desde janeiro, com vontade de fazer uma maratona literária. E, enfim, as coisas aconteceram na vida. E foi tudo se atropelando. Uma bola de neve. Só agora que eu consegui. E eu tô muito feliz de ter conseguido. E eu acho que, futuramente, eu vou fazer mais maratonas. E talvez de outros formatos também. Eu vejo muitos vídeos do Booktube gringo. E eles fazem muitas maratonas. Eles são muito malucos. Então, eu quero ver se eu participo de alguma um dia desses. E eu gostaria muito de agradecer a todo mundo por ter assistido até aqui. Porque eu sei que esse vídeo ficou super longo. E eu queria convidar vocês pra continuarem assistindo os vídeos aqui do canal. Se inscreverem e darem um joinha pra que eu continue fazendo cada vez mais vídeos. E deixem sugestões, comentários de vídeos que vocês querem assistir. Coisas que eu poderia fazer. Que tipo de tag. Porque ninguém me taguei. Nada. Me segue no Instagram, que é arroba clandestine. No Twitter, que também é arroba clandestine. Eu tenho o Snapchat agora, que é o Snap Clandestine. Acho que é mais ou menos isso. Porque não tinha mais o meu... Né? Nickname. Nickname. Quem é que usa ainda essa palavra nickname? Tem o meu blog, o trecosetrapos.org. Eu tô tentando, aos poucos, dar uma nova vida pra ele. E eu conto com o apoio de vocês. Obrigada e tchau. Beijo. Tchau.